Às vezes a gente fica tantos anos na igreja, né, aprendendo sempre, ouvindo sempre as mesmas coisas e a gente sente que a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue alcançar o próximo nível, né? E aí é quando eu falo, está na hora de abrangir a consciência, né? Está na hora de aprender algo novo. E é tão lindo quando as pessoas abrem o coração e tiram todo aquele preconceito, todo o julgamento, né? E simplesmente se dão a chance de aprender algo novo, de quebrar um paradigma, né? De que existe o certo, de que existe o errado. Então, o que eu sempre ensino, não existe o certo, não existe o errado. Não existem pessoas más, não existem pessoas boas, né? Tudo isso foi criado, na verdade, por conceitos humanos, né? E que nós temos que começar a quebrar. E quando nós realizamos que nós somos somente um, né? É aí que a gente consegue fazer com que a compaixão tome conta do nosso ser. Porque aí a gente vai ter compaixão com tudo o que é e com tudo o que há. E nós vamos parar com esse julgamento, com esses preconceitos, com esses paradigmas que nos afastam uns dos outros, né? O que o esquema 23 faz? Ele faz as pessoas se unirem. Todos os pensamentos se unem, todas as pessoas se unem. A gente une, na verdade, o nosso brilho, porque cada um de nós, a gente carrega um brilho dentro de si. Esse é o amor de Deus, né? E quando as pessoas, elas se focam muito em alguma crença que ela aprendeu desde criança, quando ela se foca muito em um hábito que ela aprendeu, e isso faz com que a gente se separe. E é desses hábitos, dessas crenças que começam a nascer os julgamentos, os preconceitos, né? As pessoas geralmente falam, ah, eu não sou racista. Mas é assim, quando a gente começa a falar de religião, né? De crenças, as pessoas são racistas, sim. E é isso que nós temos que quebrar, né? A gente tem que aprender com esse amor de Deus. Nós somos todos conectados. Nós somos todos um. Nós temos essa aliança divina, que é a aliança de Deus, e nós temos que aprender a nos unir. Nós temos que unir esse amor, né? O nosso planeta, ele precisa de mais amor, ele precisa de mais pessoas brilhando. E se eu tô brilhando aqui, eu quero brilhar com a outra pessoa que tá ao meu redor. Então a gente dá a mão, a gente brilha junto, né? Que se a gente der as... se nós dermos as nossas mãos, tudo vai ficar mais forte. E a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas a brilharem também. Pessoas que estão querendo brilhar, mas não estão conseguindo sair do lugar, né? E é por isso que a gente precisa se unir. E é por isso que precisa acabar esse negócio de separação. Então, o que o esquema 23 faz, e que eu achei lindo... Nossa, gente, vocês não têm ideia das mensagens que eu recebo todos, todos os dias. Mensagem de transformação, mensagem de cura. É assim, algumas coisas eu divido aqui com vocês, mas não são todas as coisas que eu repasso pra vocês. E eu recebo todos os dias essas mensagens de cura, né? Eu tô vendo, eu acompanhei esses 23 dias. A cura das pessoas é incrível. Quando a pessoa abre o coração dela, quando ela abre a consciência, quando ela reconhece quem ela é, ela recebe a cura. Então, é por isso que tem muitas pessoas, por exemplo, aqui nesse grupo. Então, a única coisa que eu venho aqui ensinar é a união, que não existe separação. A separação foi criada aqui pelos homens, né? Por causa das crenças, por causa dos hábitos. Cada um fica com a sua panelinha, né? E isso vai criando desavença. É por isso que nós temos guerras. É por isso que o mundo tá do jeito que tá, por causa dessa desunião. Então, a cura do mundo tá na compaixão. A hora que as pessoas aprenderem a ter mais compaixão uns pelos outros, não só por pessoas, mas compaixão pelos animais, compaixão pela natureza, compaixão pelo planeta Terra. A hora que as pessoas aprenderem o que é compaixão de verdade, é aí que o planeta vai mudar. E eu sei que nós podemos fazer isso. Eu sei que é possível. Porque eu, eu só vejo solução, né? Enquanto as pessoas estão vendo problemas, eu estou vendo solução. E eu sei que essa solução que eu estou vendo, eu consigo repassar para as pessoas. E é isso, esse é o meu trabalho. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tenho esse grupo, é por isso que eu tenho o meu curso. É porque eu quero que as pessoas no mundo inteiro, né? Aprendam a ter essa compaixão, aprendam a se unir e parem com essa separação. Então, quando eu falo de religião, não estou falando para ninguém deixar nenhuma religião, nenhum caminho, nada de que elas acreditam, não é nada disso. Mas a união faz a força e nós temos que aprender a nos unir. Não importa o que você acredita, não importa como você chama Deus, o que importa é o que você tem dentro do seu coração, né? E nós precisamos parar com esses preconceitos. Esses tipos de julgamentos, na verdade, toda vez que a gente julga alguém, toda vez que a gente julga alguma coisa, nós estamos julgando nós mesmos, né? Então, quando a gente julga uma pessoa, quando uma pessoa senta com uma outra pessoa e começa a falar, né? E começa a julgar as outras pessoas, elas unem a força delas ao invés de usar o amor, né? Para poder ajudar o mundo, elas estão unindo, elas estão ali com a maldade, com pensamentos negativos. E elas unem aquela frequência negativa e elas expandem isso, porque aonde você foca, expande. E se a pessoa começa a focar naquele pensamento negativo, é ali que vai expandir na vida dela, não é na vida dos outros. Quando ela tem um pensamento negativo por uma outra pessoa, por uma outra coisa na vida dela, por uma situação, não é a pessoa que vai ser atingida, mas é ela própria. Então, é por isso que o título dessa live é quando a gente julga, a gente cava o nosso próprio buraco. Então, faça uma análise da sua vida, faça uma análise da sua saúde, faça uma análise de onde você vive, como é que a vida está se refletindo para você, né? Eu sempre falo do espelho, nós temos, a nossa vida é um espelho, né? A nossa vida é simplesmente a projeção daquilo que nós temos no nosso coração. O nosso corpo, a nossa saúde é simplesmente uma projeção de como nós estamos por dentro. Então, nós temos que ser gratos por tudo isso também. Nós temos que ser gratos por esses sinais. Nós temos que ser gratos por cada pessoa que aparece na sua vida. Por mais que aquela pessoa, você olha para ela e você diz, ela é uma cobra. Ela não é uma cobra, não existe isso. É com esse julgamento maldoso que nós temos que parar. Existem pessoas que ainda estão com uma frequência mais baixa. Existem pessoas que ainda não tiveram conhecimento. E por isso elas acabam tendo atitudes que às vezes não te agradam. Mas se ela apareceu na sua vida, é porque de alguma maneira você atraiu ela. Então, se essa pessoa apareceu na sua vida e de repente, não sei, talvez ela te deu uma facada pelas costas, você confiou e ela te deu uma facada pelas costas, ela não é uma pessoa má. Agradeça por isso ter acontecido. Porque se isso aconteceu, é porque você permitiu alguma coisa estar aqui dentro de você. Que você permitiu que ela entrasse na sua vida e te mostrasse isso. Então, agradeça também. Existem muitas coisas que nós precisamos ajustar nos nossos corações. Todos os dias, todos os dias é uma chance para ajustar mais alguma coisa. A falta de perdão, a falta de perdão é o que mais provoca problemas de saúde. Então, analise a sua vida. Será que você está julgando alguém? Será que você está julgando alguma situação? Será que o seu coração está com algum sentimento negativo? Será que os seus pensamentos são pensamentos negativos? Quando você pensa de alguma pessoa, faça uma análise. Como é que a vida está se mostrando para você? Quando você senta com as pessoas, quais são os tipos de conversa que você tem? O que são as coisas que você está deixando entrar pelo seu ouvido? Porque aqui, tudo o que você escuta, tudo o que você vê, tudo o que você pensa e tudo o que você fala é o alimento que você está dando para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Quando você senta com alguém, o que você está deixando entrar pelo seu ouvido? Será que você está deixando entrar? Ah, você viu o que aquela pessoa falou de você? Ah, você viu só o que aquela pessoa fez? Ah, você viu? Se eu fosse você, não deixava isso, não deixava aquilo. O que você está deixando entrar na sua cabeça? Como é que você está se deixando influenciar pelas pessoas, pela vida, pelo meio ambiente, pelas redes sociais? Então, faça uma análise. Para de julgar, porque o julgamento não te pertence. Nós estamos aqui para agradecer, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para respeitar e nós estamos aqui para conhecer as emoções. E quando nós começamos com julgamentos, independente do que esse julgamento seja, nós estamos totalmente fora do nosso propósito de vida. Tudo esse julgamento, todos esses pensamentos negativos, todos esses sentimentos negativos, não faz parte do nosso propósito de vida. Então, se a sua vida está empacando, se a saúde está te mostrando, se o meio ambiente está te mostrando, se as pessoas estão te mostrando, se você não está feliz com o que você está vendo, então está na hora, está na hora de você dar uma olhada lá dentro. O que é que precisa ser ajustado? Qual é o sentimento que está aqui trabalhando, né, dentro do seu coração, que não te deixa em paz, que está aqui dia e noite brincando aqui dentro? Está na hora de se despedir desse sentimento. Está na hora de perdoar, está na hora de ter compaixão, está na hora de respeitar e está na hora de se unir com as pessoas ao invés de se separar. Não se deixe influenciar por pensamentos negativos, não se deixe influenciar por julgamentos. A hora que você vê que alguma pessoa quer vir te contar algo negativo, peça por favor para que pare, porque os seus ouvidos não precisam escutar isso. Todas essas informações que você recebe, ela vai abaixar sua frequência imediatamente. O que acontece quando você escuta uma coisa negativa? Você fica triste, a sua frequência abaixa. Você se sente pequenininho, o seu coração fica apertadinho, né? Então, é isso que a gente tem que aprender. Será que é necessário a gente escutar essas coisas que as pessoas têm para nos dizer? Será que é necessário? Será que eu quero saber o que as pessoas estão pensando, deixando de pensar de mim? Será que isso é importante? Não. Quando a gente aprende a se conhecer, quando a gente aprende de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida, na verdade, aqui nesse planeta Terra, né? A gente não se importa mais com o que as pessoas falam. A gente não se importa mais com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Porque eu sou a pessoa importante na minha vida. Na minha vida, no meu mundo, não existe ninguém mais importante do que eu. Então, eu não me importo o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar de mim. Eu não me importo se alguém está julgando ou não está julgando. Eu não me importo se a pessoa acha que eu estou certa ou não estou certa. Eu não me importo. Porque eu sei que eu estou ligada diretamente com a fonte. Eu estou diretamente ligada com Deus. É Ele que me guia. Eu não preciso me preocupar com os outros. E essa é a cura de tudo. Quando você aprende a viver uma vida somente com a sua conexão direta com a fonte, você nunca mais, nunca mais vai ter necessidade de receber algum reconhecimento de pessoas do mundo externo. Você nunca mais vai ter medo de fazer algo na sua vida, algo que você goste. Você nunca mais vai ter medo de falar alguma coisa que você tem no seu coração, né? Aquilo que você pensa e simplesmente conseguir assim, abertamente a falar. Porque você é a pessoa mais importante no seu mundo. E se você é a pessoa mais importante, então ninguém. Ninguém vai conseguir abaixar a sua frequência. Ninguém vai conseguir deixar você triste, né? A gente sempre fala, ah, aquela fulana me deixou triste. Ah, aquele ciclano falou isso, falou aquilo. Eu me sinto agora lá embaixo, né? Eu estou agora me sentindo no chão, pisada, humilhada. Ninguém consegue fazer isso com você quando você sabe quem você realmente é. Eu vejo as pessoas ficando tristes. Eu vejo as pessoas se sentindo humilhadas, se sentindo pisadas, né? E elas falam pra mim que isso não é justo o que a pessoa está fazendo, isso não é justo. E é claro que isso deixa a gente triste. Mas por que ainda a gente não se encontrou? É porque a gente ainda carrega o medo dentro da gente. Quando a gente se deixa entristecer por causa de que ciclano e beltrano falaram ou fizeram, é porque a gente ainda não sabe quem nós somos. Nós não sabemos o poder que a gente carrega dentro de nós. Nós não sabemos de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que a gente fica triste, né? Aí parece que tudo é injusto, a vida é injusta, as pessoas são injustas, as pessoas são umas cobras, né? Não confie em todo mundo, né? Não confie em todo mundo que chega perto de você, né? Vocês já escutaram isso? Eu vejo isso pela internet aí. As pessoas vivem postando foto de cobra, né? Vivem falando, é, na minha vida só aparece cobra, né? Não confie em todo mundo que aparece na sua vida. Ou, se a vida te permitiu aparecer uma cobra, é para que você não seja como ela. Gente, isso é tão negativo. Isso é tão negativo. É uma frequência tão baixa quando as pessoas começam a espalhar esse tipo de mensagem. Em vez da gente espalhar amor, espalhar união, as pessoas espalham mensagem para que a gente se afaste cada vez mais e mais das pessoas, né? Então, o que a gente tem que aprender é se unir. A gente tem que aprender a ter compaixão. Aprender com quem a gente senta, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente pensa. O propósito de tudo está na compaixão que temos um pelos outros, por tudo que é e por tudo que há. Ser totalmente conectada com a fonte, totalmente alinhada para que você possa ser guiada da melhor maneira possível. Para que nada nessa vida mais venha te perturbar. Para que tudo que você olhe na sua vida, você possa estar feliz com tudo que você vê. Com a sua saúde, com o seu corpo. Gente, quanto tempo eu fiquei doente. Quantos anos da minha vida eu fiquei doente. Quantos anos da minha vida eu precisei de remédios. Quantos anos da minha vida eu precisei de terapia. Eu também, eu também era uma serva de Deus. Eu ainda sou uma serva de Deus. Mas eu não era uma pessoa desperta. Eu não era uma pessoa alinhada. Eu achava que eu estava totalmente conectada. Mas eu tinha bloqueios dentro de mim. Eu tinha sentimentos dentro de mim que me bloqueavam. Era o medo, era a carência, era aquele sentimento de rejeição. Isso tudo bloqueava. E quando nós temos esse bloqueio, não tem como a gente ter uma conexão direta. Não tem como a gente ser feliz por completo. Por que as pessoas não são felizes por completo, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Mesmo estando orando todos os dias, tão juntinho de Deus. Por que as pessoas não conseguem ser felizes por completo? Por que as pessoas não conseguem ser saudáveis? Por que as pessoas não conseguem sair da miséria? E das dificuldades? É por causa desse alinhamento que falta. As pessoas não sabem quem elas são. Elas se anulam pelos outros. É muito melhor os outros estarem felizes do que nós mesmos. E é por isso. Pelas pessoas, elas querem ter um coração bom. E elas acabam fazendo mais pelos outros do que por si próprio. Bom dia, Maria! E é por isso que elas não são felizes. É por isso que elas não se sentem completas. E é por isso que às vezes elas dão chance para se encontrar com pessoas que estão na mesma situação, para fazer aquela troca de informações. Ah, eu preciso conversar com uma amiga. Eu preciso desabafar. Eu preciso contar o que eu tenho no meu coração e desabafar. Ah, mas nesse desabafo vem um monte de palavras negativas de outras pessoas. O que isso vai ajudar você? Será que isso vai ajudar você? Você sentar com uma pessoa e vomitar todas aquelas coisas negativas do que você está achando das outras pessoas? Nunca se esqueça de uma coisa. Tudo, tudo, tudo o que você vê na outra pessoa é o que você tem dentro de você. Tudo o que a vida projeta é o que você tem dentro de você. Então, analisa. Analisa a sua vida. Analisa o seu ser. Analisa o seu eu. Pensa direitinho antes de você ter um pensamento negativo de alguém. Antes de você julgar o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo. Vamos nos unir mais, né? Vamos ter mais compaixão. Ao invés de você focar naquele problema, ao invés de você focar em alguma coisa que você não está gostando na sua vida agora, foque na solução. Para de contar historinha na sua cabeça. Para de contar que a vida é difícil. Para de contar, para de falar para você que a vida é injusta, que as pessoas são injustas, né? Que nada dá certo. Para de contar historinha. Para. Isso não é você. Não é a sua consciência que está falando isso. Isso é o seu subconsciente cheio de programas de infância. Cheio de medo, cheio de rejeição. Então, comece a focar agora na solução. E é isso que os meus alunos agora, nesses últimos 23 dias, fizeram. Eles passaram por um processo de detox. Era um processo de alinhamento. E eu não vou dizer para vocês que é fácil passar por um processo de alinhamento. Porque não é fácil. É muito difícil. Imagina só eu colocar uma pessoa drogada em uma clínica. A primeira semana, aquela pessoa viciada, ela vai passar por uma fase terrível na vida dela. Tiraram algo que ela usava todos os dias, que era a droga, né? Que já estava enraizado nas células. Ela não conseguia ficar sem a droga. Então, a primeira semana, ela vai chorar, vai vomitar, vai tremer, vai se espernear naquela clínica. É a mesma coisa que a gente faz com o curso Esquema 23. Nós vamos tirar todos aqueles hábitos, todos aqueles vícios que vocês têm durante todos os dias que não fazem bem. E a gente vai começar um processo de limpeza. E esse processo de limpeza é uma limpeza de sentimentos que você carrega dentro de você que você nem sabe que eles estão lá. Será que você já tentou observar o sentimento que você carrega com você? É difícil, né? E quando a gente passa... A primeira semana com o curso Esquema 23 é uma semana bem dolorosa. As pessoas têm que mexer nos sentimentos delas. e tem que começar a limpar esse sentimento, né? Ó, a Sheila está falando, está sendo libertadora. A Sheila é essa pessoa que eu falei pra vocês no começo. A Sheila é pastora e a Sheila também fez o curso, né, Sheila? E ontem a gente pôde conversar. Eu me emocionei muito na conversa que a gente teve no telefone porque a Sheila, ela... A Sheila, ela passou por um processo de transformação, assim, incrível. E eu não sabia que a Sheila era pastora, né, Sheila? Mas é isso, gente. É isso que a gente faz. É isso que a gente... Esse é o nosso propósito, na verdade. Esse é o meu propósito de vida, né? É que as pessoas se unem. Que as pessoas aprendam a se amar a amar umas às outras como a si mesmo. Isso é bíblico, né? Essa foi uma das mensagens mais importantes que nós recebemos. Ame o próximo como a si mesmo porque nós todos somos um. Nós todos somos conectados. E se nós não tivermos essa compaixão dentro de nós, não adianta. Nós não vamos tirar esse bloqueio que existe dentro de nós. Né? Ficarei muito grata se vocês também ajudarem, me ajudarem a expandir essa mensagem que eu estou querendo passar para o mundo inteiro. O Esquema 23 é um curso lindo. É um curso muito transformador. É um curso de cura. E eu tenho certeza. E esse é o desejo do meu coração. E o meu desejo do coração é uma ordem para o universo. Meu desejo é alcançar o maior número de pessoas possível. Para que elas também possam quebrar certos bloqueios que elas têm aqui no coração. Né? Para que elas também possam ser saudáveis. Para que elas possam ter aquela vida tão feliz, né? Que elas possam olhar para todos os cantos na vida dela e falar Ai, aqui eu estou feliz, aqui eu estou feliz, aqui eu estou feliz. Está tudo correndo da maneira que eu sempre quis, né? Esse é o meu objetivo. Porque se eu posso, se isso é possível na minha vida, também é possível na vida de todo mundo. Muito, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. E a gente se vê nas próximas lives. Um beijo no coração, gente. Tchau! Tchau!